E aí, cara, tudo bem? Tá, tudo bem, sim. Tô curioso. Na verdade, tô preocupado. Quero saber o que tem atrás da porta. O que tem atrás da porta? Deixa de perder tempo. Ninguém que passou pro lado da porta de lá voltou pra contar o que tinha. Eu prefiro nem saber. Aliás, que diferença faz saber o que tem ao lado de lá da porta ou não? Ah, eu discordo de você. Uma amiga da minha tia passou do outro lado da porta e um mês depois, ela voltou em sonho para a minha tia e contou o que tinha atrás da porta. Ah, o que tinha? E o que ela falou que tinha atrás da porta? Ah, ela contou que atrás da porta tem outra porta, outra porta e outra porta. Mas eu nunca ouvi tanta bobagem na minha vida inteira. Que história é essa de outra porta? Você quer saber o que tem ao lado da porta? Nada. Na dica? De nada? Posso interromper vocês só um pouquinho? Tô ouvindo vocês conversando e isso é assunto que me interessa. Na verdade, existe sim algo atrás da porta, tá? O que tem então atrás da porta? Fala, já que você sabe. Eu falo, é um tesouro. Ah, não, é um tesouro. Ou é porta atrás de porta, ou é tesouro. Você tá assistindo muito filme de pirata, cara. Não, não é. Que coisa de tesouro. Quem fez essa ideia brilhante? A pessoa que colocou o tesouro lá, ela escreveu um livro e colocou dentro desse livro um mapa. Então, atrás de cada porta existe um tesouro, é isso? Não, não é bem assim. Não é a caverna do dragão. Uma porta, outra porta, outra porta. Não, só existe uma porta. Não, para, para. Tô ficando maluco. Quem vai me falar a verdade? Eu tô falando a verdade. Qual a dúvida? Não tem nada atrás da porta. O fato de existir alguma coisa ou não atrás da porta não vai mudar com essa discussão. É. Ok? Vamos fazer o seguinte. Eu sei que existem muitas teorias, elas são controvérsias. O que eu, particularmente, prefiro acreditar é na versão daquele que está acima da porta, que escreveu o mapa e que colocou o tesouro lá. Mas e se você tiver errado? E se não tiver nada atrás da porta? E se apenas tiver outra porta? Eu não vou perder nada com isso. Agora, e se eu tiver certo? Olá. Boa noite a todos. Uma alegria poder revê-los. Como a grande maioria de vocês já sabe, essa é a nova semente. Uma comunidade adventista do sétimo dia que existe por uma única e simples razão. A que possamos, juntos, sábado após sábado, ter aqui uma experiência real com Deus. Se você nos visita hoje pela primeira vez, de maneira especial, gostaria de estender as nossas mais cordiais boas-vindas a você, a sua família. E espero, com sinceridade no coração, que possamos revê-lo em breve aqui conosco. Bem, hoje nós chegamos ao final da atual série de mensagens intitulada Atividades Paranormais. Durante as últimas semanas, nós temos estudado juntos os efeitos que manifestações sobrenaturais têm causado na vida humana através da história. E como eu mencionei na semana anterior, hoje nós vamos abordar aquela que pode ser considerada a grande ilusão, a obra-prima do engano, direcionada a nós, seres humanos. Engano esse que já tem, por décadas, atraído constantemente a atenção de Hollywood. Por exemplo, milhões de pessoas já assistiram o drama romântico Ghost, o outro lado da vida. Esse filme ganhou dois Oscars e nele, de maneira clara, é abordada a questão da vida após a morte. O que de fato acontece por detrás dessa porta desconhecida a nós. E que lhes essa mesma ilusão é o tema central de uma longa-mentragem brasileira, baseado na obra escrita através da psicografia pelo médium Chico Xavier. Sob a influência de um espírito, chamado por ele, de André André Luiz. Nosso Lar. Esse filme foi lançado no dia 3 de setembro de 2010 e alcançou um público somente aqui no Brasil de mais de 1 milhão e 600 mil pessoas em apenas 10 dias de exibição. E nesse filme, a vida após a morte é o tema central. Sobre, acima de tudo, a transformação no personagem principal, desse homem que tem, de maneira surpreendente, uma experiência naquilo que é chamado como plano superior. Alguns fatos interessantes sobre esse filme. Os desenhos que foram ali de maneira minuciosa, de maneira detalhada, do mapa da cidade chamada Nosso Lar, assim como toda a arquitetura das edificações e das casas que são apresentadas no filme, foram criados por uma médium. O nome dela, Hegorina Cunha, que através das suas observações realizadas durante aquilo que ela chamava de suas saídas do corpo, como ela mesmo define, e também orientada por um outro espírito, que ela chama Lúcius. E eu gostaria que você prestasse atenção. Eu tenho aqui uma descrição dela mesma, ela descrevendo esse momento e a experiência que ela teve. Escutem. Ela diz, foi no dia 2 de março de 1979, quando vivi a mais fascinante experiência de minha vida. Vi-me saindo do corpo, conduzida por um espírito que não pude identificar. Seguindo para uma cidade espiritual, que depois soube tratar-se da cidade Nosso Lar. Vi a cidade com alguns detalhes, guardando-o ao despertar toda a recordação da experiência daquela noite maravilhosa que se interrompeu em pleno amanhecer, quando o espírito que me acompanhava convidou-me a regressar à terra. Não podia perder a visão de tão belo acontecimento e assim resolvi desenhar, retratando o que me foi possível conhecer naquela rápida visita. O interessante é que os desenhos dessa senhora, a senhora Cunha, foram esclarecidos e foram confirmados por Chico Xavier de que se tratava realmente da cidade que ele descrevia, o Nosso Lar. E mais tarde, esses desenhos que ela fez serviram de inspiração para criar o visual arquitetônico da cidade que se vê no filme. Portanto, aquilo que é apresentado no filme do ponto de vista arquitetônico é exatamente as visões que ela teve. A história. Ao despertar ali no mundo espiritual, esse médico que Chico Xavier chamava de André Luiz, um espírito, ele se depara com criaturas ali assustadoras, sombrias, e que viviam juntamente com ele nesse lugar, local escuro, local sombrio. E além disso, ele também se assusta por perceber que apesar de ter morrido, ele continuava vivo, porque ele sentia fome, sede, frio e outras sensações ali materiais, normais aos seres humanos. E após um período ali de sofrimento, ele foi recolhido dessa zona de sofrimento e pelas falhas do passado, por espíritos ali do bem, ele é então levado para essa colônia espiritual chamada Nosso Lar. E é daí que surge o nome do filme. A partir desse momento, André Luiz começa a conhecer melhor a vida, a vida no além. A vida além morte. E ele começa a aprender lições, e ele começa a adquirir conhecimento que, de certa forma, vai mudando completamente o modo dele enxergar a vida. Ali, depois que ele percebe, e tomando consciência de que ele está desencarnado, morto, ele sente um desejo profundo de voltar à Terra para visitar as pessoas a quem ele amava, os parentes próximos, a sua família de quem ele sente saudade. Entretanto, como narra ali a sinopse do site oficial do filme, isso tudo acontece por uma simples razão. Para que ele perceba a grande verdade, que a vida continua para todos. A grande verdade. Ou será essa a grande mentira? Muitos creem, queridos, que no momento da morte, o corpo perece, mas a alma permanece consciente. Tem sido algo normal aceitar a crença de que, quando alguém morre, essa pessoa vai imediatamente para o céu, se for uma boa pessoa, para encontrar-se com Jesus. Ou se for uma pessoa má, ela vai para outro lugar, para passar ali por aquela experiência que conhecemos como a experiência do inferno. Aqueles que creem que os seus amados estão hoje no céu, também creem que eles estão olhando aqui para baixo. E permanecem, de certa forma, próximos. E, de certa forma, conectados com aqueles que aqui ainda vivem. Mas algo é importantíssimo, queridos, que possamos entender. a opinião popular, aquilo que as pessoas acham, não pode ser o fator que determina a nossa compreensão sobre o que, de fato, ocorre no momento da morte. E, principalmente, o que vem depois dela. Esse assunto também não pode ser determinado por qualquer tipo de literatura. quem sabe um best-seller que afirma que tem a resposta. Esse assunto também não pode ser determinado por um filme que obteve sucesso. E muito menos por intermédio de algum médium que afirma ter direto contato com o mundo dos mortos, o mundo dos espíritos. Queridos, eu gostaria que você ouvisse com atenção o que eu vou dizer agora. somente Deus pode confirmar a nós qual é a verdade que está por detrás daquela porta. Somente Deus pode confirmar a nós a verdade sobre o que está por detrás da morte. E quando Deus diz que algo é verdade não importa se mil se um milhão ou se um bilhão de pessoas se levantam com uma ideia contrária. Principalmente porque um bilhão de pessoas repetindo a mesma mentira não a torna verdade. Portanto aqui é vital que nós compreendamos o que Deus realmente e claramente nos ensine em sua palavra sobre a morte. E para entendermos de maneira completa esse importante assunto e evitar queridos que nós sejamos enganados por uma mentira temos que voltar a nossa atenção para aquilo que aconteceu no começo da história humana. E essa mentira como eu mencionei ela teve o seu início há muito tempo atrás com Adão e com Eva nossos nossos primeiros pais lá no jardim do Éden e como talvez a grande maioria de nós já escutou quando Deus criou o nosso mundo os primeiros seres humanos eles colocou um local perfeito o Éden e lá nesse local Deus os advertiu sobre uma árvore que se encontrava ali no centro desse jardim ouçam a advertência de Deus coma livremente de qualquer árvore do jardim mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comer certamente você morrerá nós não sabemos queridos quanto tempo depois Eva e na sequência Adão fizeram uma trágica escolha eles escolheram ignorar a advertência de Deus Eva começou a perambular ali perto da árvore árvore proibida por Deus e de repente ela percebe que ali entre os galhos daquela árvore disfarçado como uma serpente estava o anjo caído de quem nós temos falado insistentemente durante toda essa série o anjo que uma vez era chamado de Lúcifer mas agora após a sua expulsão do céu em virtude da rebelião que ele passou contra Deus um anjo que tornou-se Satanás e nesse momento nesse momento em um mundo perfeito o inimigo de Deus ele tem apenas um objetivo em mente levar Adão e Eva a também recusar viver segundo a vontade de Deus ele só tem um objetivo levar a raça humana a duvidar de Deus levar a raça humana a decidir tomar seu próprio rumo seu próprio caminho longe do Criador e nessa que podemos considerar como a primeira sessão mediúnica um anjo caído tomando posse do corpo de um animal uma serpente eu gostaria que você prestasse muita atenção no diálogo entre Satanás e Eva e ele começa com a pergunta foi isso mesmo que Deus disse não comam de nenhum fruto das árvores do jardim respondeu a mulher a serpente podemos comer do fruto das árvores do jardim mas Deus disse não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim nem toquem nele do contrário vocês morrerão disse a serpente a mulher certamente não morrerão Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal Deus disse certamente você morrerá mas Satanás disse certamente não morrerão queridos não se deixem enganar a primeira mentira nesse mundo tem como tema a morte a mesma mentira proferida por livros filmes médiums e até mesmo por líderes espirituais ao retorno desse mundo a mesma mentira a morte não é o fim não há morte como é mesmo a afirmação da sinopse do site oficial do filme Nosso Lá a grande verdade a vida continua para todos não há morte essa é a mentira esse é o engano ao contrário a ideia transmitida é a de que em algum momento a alma imortal deixa o nosso corpo e vai a um plano mais alto de existência quando nós chegamos ali aquilo que alguns chamam do outro lado da luz só que a Bíblia afirma queridos de maneira categórica o salário do pecado é a morte e a morte queridos é a ausência de vida no jardim do Éden Deus não afirmou não disse aos nossos primeiros pais olha se vocês comerem do fruto da árvore da ciência do bem do mal vocês entrarão em um estado de eterna imortalidade da sua alma não Deus não disse isso o que Deus disse de maneira categórica foi se comerem certamente morrerão mas afinal o que a Bíblia nos ensina sobre a morte antes nós temos que responder outras duas perguntas que estão conectadas em relação a esse ensino a primeira é a alma humana é imortal ou não e a segunda pergunta o que acontece no momento da morte e vamos as respostas a primeira delas que a Bíblia nos ensina sobre a morte e a pergunta paralela alma humana é imortal ou não e aqui Cris nós temos que ter em mente que somente Deus a premissa possamos compreender somente Deus é imortal referindo-se a esse Deus apóstolo Paulo ele afirma ele ele é o bendito e único soberano o rei dos reis e senhor dos senhores o único que é imortal e habita em luz inacessível a quem ninguém viu nem pode ver já nós seres humanos queridos na nossa atual situação de pecado nós somos finitos a nossa alma ela é mortal mas não será para sempre assim ouçam ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem buscam glória honra e imortalidade a imortalidade será uma possibilidade no futuro de acordo com nossas ações só que quando isso acontecerá queridos somente quando Jesus Cristo cumprir a sua maior promessa ouçam nem todos dormiremos diz o apóstolo Paulo mas todos seremos transformados no momento não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta pois a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade aquilo que é mortal cada um de nós um dia poderá ser revestido por imortalidade quando Cristo cumprir sua promessa de regressar a esse mundo queridos não poderia ser mais claro do que isso na realidade a Bíblia ela usa a palavra alma cerca de mil e seiscentas vezes em todas as escrituras só que nenhuma dessas mil e seiscentas referências a Bíblia fala da alma como sendo algo imortal na realidade esse conceito da alma imortal vem de outra mente não da mente de Deus esse conceito vem da mente dos lábios daquele que disse pela primeira vez certamente não morrerão mas você pode estar se perguntando se não deixamos o nosso corpo na morte se não continuamos a viver ou não vamos imediatamente para o céu ou para algum outro lugar o que acontece no momento da morte essa é a segunda pergunta segunda pergunta que eu mencionei há pouco e da mesma forma nós vamos a resposta que a Bíblia nos apresenta aquilo que a Bíblia nos oferece o que acontece no momento da morte as diversas religiões mundiais elas oferecem diversas soluções para o mesmo problema o mesmo dilema por exemplo os muçulmanos creem que o destino final de cada pessoa é o céu que eles chamam o jardim de Allah que sempre é descrito o céu como local espetacular o local extraordinário ou então o destino final é o inferno que também é descrito de maneira terrível de maneira espantosa já os hindus eles veem a morte como uma uma jornada uma grande jornada através da qual nós como seres humanos e também os animais assim eles pensam passam por uma série de ciclos de reencarnação uma porta atrás da porta em diferentes níveis de existência as mais altas pensam que na luz as mais baixas ali nas trevas e obviamente no conceito hindu somente o corpo morre a alma continua imortal já para os budistas a morte também não é o fim da vida ela é meramente ali o fim do corpo que nós habitamos nessa vida mas no nosso espírito ele permanece buscando um novo corpo portanto uma nova uma nova existência uma nova vida e desse conceito vem aquilo que os budistas acreditam ser eles chamam como a roda da vida ali com seus seis reinos onde essa nova vida nascerá e na realidade é uma consequência do passado uma consequência do acúmulo aí das ações positivas e negativas que resulta naquilo que eles chamam de karma que tem o efeito de causa e efeito aquilo que você faz você recebe das ações do seu passado e mesmo entre os cristãos há hoje diferentes compreensões sobre o que acontece após a morte como já mencionei no começo muitos imaginam que a pessoa que morre ou vai ao céu para cima ou vai para baixo no livro do profeta Isaías nós encontramos uma promessa eu gostaria que você ouvisse com atenção essa promessa que nós encontramos no antigo testamento mas os teus mortos viverão seus corpos ressuscitarão vocês que voltaram ao pó acordem e cantem de alegria a terra dará a luz os seus mortos é isso mesmo que você acabou de ouvir a bíblia faz uma promessa sobre a vida após a morte aqueles aqueles que amamos queridos mas hoje não estão mais conosco cada um deles viverá novamente mas a grande pergunta é quando? no momento da morte algo acontece? ou será que é no momento posterior? e o ensino bíblico também nesse assunto queridos é claro a nós no livro de Eclesiastes nós lemos o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu pergunta você o que mesmo que volta para Deus? o que volta? e é aqui onde a maioria das crenças comete um sério erro não entendem o que é esse espírito será que ele fica num estado consciente e capaz de por exemplo pensar sentir a palavra do original hebraico espírito utilizada aqui é a palavra ruar que vem da mesma raiz de outras palavras que significam respirar soprar já no novo testamento a palavra grega para espírito é a palavra pneuma que é a palavra original para outras palavras que nós bem conhecemos em português como pneumonia que é uma doença respiratória ou o pneu num carro que é inflado com o que? com o ar portanto o conceito também está relacionado no novo testamento no grego com essas duas palavras respirar sopro e é por essa razão que o conceito bíblico de vida vem querido nessas palavras que leio para vocês nesse momento o conceito bíblico de vida enquanto eu tiver vida em mim o sopro de Deus está nas minhas narenas portanto o espírito é visto como que o sopro a respiração em outras palavras Deus coloca em nós algo Deus nos concede o espírito de vida que provém dele ele como fonte de vida como nós encontramos é um texto que amo no antigo testamento que está no livro do salmo salmo 36 9 que diz pois em ti está o manancial da vida na tua luz vemos luz pois em ti está a fonte de vida mas afinal quando alguém morre o que é que volta a Deus volta a Deus queridos o sopro desse Deus a fagulha da vida o fôlego desse Deus retorna a ele que é a fonte de vida mas o que acontece então com o corpo o corpo como ele é o corpo humano o nosso corpo o seu e o meu como ele é composto de elementos físicos básicos da própria terra o corpo humano ele se decompõe e ele vira pó e o espírito ou o fôlego da vida retorna a Deus para que nós possamos compreender perfeitamente o que a bíblia quer dizer por espírito eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que nós encontramos lá no primeiro livro da palavra de Deus o livro de Gênesis o livro das origens formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente percebem Deus tomou ali os elementos da terra carbono cálcio ferro fósforo hidrogênio oxigênio nitrogênio sódio não sei as outras substâncias que formam o nosso corpo e Deus formou o corpo humano extraordinário naquele momento que Deus forma o corpo de Adão Adão ele tinha um cérebro mas um cérebro que não pensava Adão tinha um coração que não batia Adão tinha sangue em suas veias que não circulava membros que não se moviam Adão estava formado por Deus mas não havia vida nele de maneira extraordinária nesse momento Deus então se aproxima Deus se aproxima da sua obra de arte quem sabe Deus se curva sobre ela e Deus gentilmente sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida algo tão extraordinário que nenhum cientista soube sabe ou sequer saberá um dia fazer Deus sopra o fôlego da vida nesse momento queridos um corpo físico torna-se alma vivente ou como a tradução da nova versão internacional traz o homem se tornou nesse momento um ser um ser vivente portanto é esse sopro o espírito o fôlego da vinda é isso que define se uma pessoa está viva ou morta nada mais o fôlego da vida de Deus que é por essa razão queridos que Tiago é por essa razão que Tiago afirma no novo testamento o corpo sem espírito está morto de uma maneira bem simples nós podemos compreender esse processo como uma uma fórmula matemática pensem comigo pó da terra mas espírito é uma alma vivente para ficar mais mais claro a nós os elementos físicos da terra mais o fôlego da vida de Deus o resultado é um ser vivente o que acontece então na morte a inversão o pó da terra menos o espírito é um cadáver ou de maneira mais clara ainda os elementos da terra menos o fôlego da vida que provém de Deus é um corpo sem vida e a melhor maneira de nós compreendermos essa verdade é olhar para uma lâmpada tenho aqui no telão uma lâmpada mostrando a vocês uma lâmpada quando você conecta eletricidade numa lâmpada o que acontece o que você tem você tem luz ninguém coloca luz na lâmpada a luz vem pela união de dois elementos a construção correta da lâmpada mais a eletricidade só que quando você desconecta a eletricidade e a luz você tira a eletricidade o que acontece com a luz? a luz deixa de existir ela apaga exatamente o mesmo acontece na morte quando o sopro de Deus o fôlego da vida retorna para o Criador a pessoa morre deixa de existir tudo que fica é o corpo que depois se decompõe até virar pó o que acontece então com a alma o ser vivente assim como a luz deixa de existir ouçam foram os egípcios depois os babilônicos em seguida os persas e principalmente os gregos que desenvolveram sistemas de adoração aos mortos porque eles acreditavam que a alma era imortal o engano já estava estabelecido a mentira já havia encontrado abrigo e qual é a mentira? certamente não morrerás só que a Bíblia afirma queridos de maneira clara não confiem em homens em meros mortais incapazes de salvar quando o espírito deles se vai eles voltam ao pó naquele mesmo dia acabam-se os seus planos de acordo com a Bíblia queridos quando alguém morre não vai para o céu de acordo com a Bíblia quando alguém morre tampouco vai ao inferno e na palavra de Deus nós encontramos queridos que os vivos sabem que morrerão mas os mortos nada sabem para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles não terão parte em nada do que acontece debaixo do sol nada a morte é o fim da vida não se deixe enganar a morte é o fim da vida nada mais ocorre espírito retorna a Deus e o corpo descansa até o momento até o momento da ressurreição e Jesus Cristo o Deus encarnado ele disse eu lhes afirmo que está chegando a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão não fiquem admirados com isto pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados não sei se você sabia disso mas todo ser humano que já nasceu nesse planeta voltará a viver será nesse momento queridos que Deus unirá mais uma vez o corpo com o fôlego da vida e todos os seres humanos sem exceção voltarão a vida em dois momentos diferentes aqueles que aquelas que nós costumeiramente chamamos como a primeira ressurreição a ressurreição da vida ou aquela que nós chamamos como a segunda ressurreição a ressurreição para a condenação ou a ressurreição da morte e como você pode imaginar o resultado final de cada uma delas também é bem diferente hoje infelizmente nós não temos tempo para entrar em detalhes cada pormenor desse processo quando essas ressurreições ocorrerão os resultados delas e é por isso que nós queremos mais uma vez estender o seu convite a que você venha em nossa classe em nosso programa de estudo mais avançado da palavra de Deus o programa começos o qual é oferecido em três dias três horários diferentes na semana para que você possa tirar suas dúvidas eu queria entender essas ressurreições me ajuda a entender melhor aqui fica o convite a você queridos a morte a morte é o fim da vida e é por essa razão que ela é comparada por toda a Bíblia como um sono e eu quero concluir contando para vocês uma história certa vez um grande amigo de Jesus que morava numa pequena vila chamada Betânia estava muito doente e depois de alguns dias ele veio a falecer interessante que Jesus Cristo que estava a uma certa distância Cristo ele disse aos seus discípulos nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou até lá para acordá-lo e Jesus ele tinha falado da sua morte mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono então lhes disse claramente Lázaro morreu Jesus Cristo mesmo dizia Lázaro está dormindo Cristo via a morte como um sono por essa razão queridos a morte nada mais é do que um sono um período um período em que nós não temos consciência um período de espera um período de descanso e ouça com atenção nós não podemos queridos ser enganados pela grande mentira de Satanás que plantou entre nós seres humanos uma frase certamente não morrerás a morte Cristo é real mas não como muitos a vem hoje a morte ela é o fim da vida mas ela não é o fim da esperança só que a gente chega agora num dilema todos morrem todos morrem se Deus não intervir no mundo dentro dos próximos anos todos nós cada um de nós você e eu morreremos e desculpe ser franco e sincero com vocês mas somente um tolo continuaria sua jornada nesse mundo sem se preparar para algo que ele sabe que é inevitável é inevitável queridos será que você já parou para pensar nisso que um dia você vai morrer então o que que vai acontecer o que que acontece depois da morte a realidade é que como nós vimos hoje existe muita confusão sobre o que de fato acontece depois que morremos mas a principal verdade que ele sobre a morte vem da mesma história que eu comecei a contar minutos atrás porque Jesus Cristo ele voltou para Betânia onde estava seu amigo Lázaro e lá em Betânia Cristo fez uma das suas mais extraordinárias afirmações lá em Betânia ele disse eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente e esse mesmo Jesus que fez essa extraordinária promessa deu sua vida a nós ele mesmo passou pela experiência da morte ele mesmo venceu a morte hoje está nos céus e cumprirá a promessa de voltar essa terra esse mesmo Jesus Cristo que disse a nós eu vou preparar um lugar para vocês um lar especial e neste momento nós vamos escutar uma canção eu gostaria que você prestasse atenção na letra e imaginasse comigo pensasse juntamente comigo essa grande extraordinária promessa que Jesus Cristo nos fez um país Nas terras de além rio Cheio de flores De prazer e luz É destinado As almas resgatadas Lá não terão mais lutas Nem mais dor Pois é ali Que a morte Não mais entra Nem mais pecado O brilho Tirará Jesus o rei Dessas mansões Tão lindas E os salvos todos Com prazer Abraçará Lindo país Eu vejo a brisa mansa Acariciar Campinas E jardins E a embalar As palmas Prateadas Dos perfumados vales Com jasmins E quando o sol Se põe No horizonte Eu julgo ver Em sonhos Este lar Vejo os amigos Já ressuscitados E todos nós O nosso bom Jesus louvar E todos nós O nosso bom O nosso bom Jesus louvar Depois que Jesus Cristo disse Eu sou a ressurreição e a vida Ele se encaminhou até o local onde estava ali o corpo de Lázaro Quatro dias após sua morte Ele pediu que retirassem a pedra Que selava aquele sepulcro As pessoas reclamaram do cheiro Mas esse Jesus Cristo Ele Ergueu sua voz e disse Lázaro sai pra fora E pra surpresa De cada uma daquelas pessoas Mais uma vez o fôlego de vida Encontrou-se com um corpo O mal-vivente Mais uma vez Se concretizou E saindo pra fora Vence o amigo Lázaro Não sabemos quanto tempo Lázaro viveu Mas sabemos que Lázaro Morreu mais uma vez E hoje descansa Juntamente com Bilhões de pessoas Que hoje estão Em cemitérios Em tumbas Por todo o mundo Algumas delas Que você conhece Algumas delas Algumas delas Que você ama Mas queridos Haverá Um dia Em que cada um de nós Seremos julgados por Deus Só que Deus afirma Em sua palavra Lemos de que Esse Deus é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça Mas que todos Cheguem Ao arrependimento E aparentemente Que eles aqui Não é da morte Que nós estamos acostumados Que a Bíblia aqui se refere Não Essa sim É a morte eterna Só que no plano de Deus Está o seu desejo Incontido De nos oferecer Salvação Porque esse Deus Esse Deus Não nos escolheu Para sofrermos O castigo Da sua ira Mas para nos dar A salvação Por meio Do nosso Senhor Jesus Cristo O que isso significa? Significa que a única Forma de alcançarmos Salvação Mesmo que morramos Antes do retorno De Jesus Cristo É aceitarmos O seu sacrifício Por nós E o poder Da sua ressurreição Para sermos Vencedores Ao final Final esse Queridos Final esse Que por mais De dois mil anos Já foi previsto Pelo profeta João Final esse Que é relatado No último livro Da Bíblia O livro do Apocalipse E lá nós encontramos Então vi Um novo céu E uma nova terra Pois já o primeiro céu E a primeira terra Passaram e o mar Já não existe Vi também a cidade santa Nova Jerusalém Que de Deus Descia do céu Ataviada como uma noiva Para o seu noivo E ouvi uma grande voz Vinda do trono Que dizia Agora o tabernáculo De Deus está com os homens Deus habitará com eles E eles serão O seu povo E o próprio Deus Estará com eles E será O seu Deus E Deus Enxugará de seus olhos Toda lágrima Não haverá mais morte Nem pranto Nem clamor Nem dor Nem dor Pois as primeiras coisas São passadas E o que estava sentado No trono disse Faço novas todas as coisas E disse-me Escreve Pois estas palavras são Verdadeiras E fiéis Esse 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 É verdadeiramente Nosso lar E cabe a você Escolher Entre A mentira Ou a promessa de Deus A decisão É sua Dois caminhos Duas opções Duas opções A mentira Ou a promessa de Deus E sinceramente espero que você Faça A escolha certa Deus E eterno Nesse momento que concluímos Não somente a mensagem de hoje Mas Essa série Suplico Pai em tua misericórdia Que cada pessoa que Aqui se encontra Aqueles que estão assistindo essa mensagem Ou haverá um no futuro Através da TV Que possam tirar De sua mente De uma vez por todas As dúvidas Que possam ainda existir Sobre essa que é a maior mentira Que o teu inimigo E o nosso inimigo Tem semeado Juntamente humana Por milénios Se alguns de nós Se alguns de nós Não sabemos Não sabemos Se alguns de nós Descansarem Senhor Antes do retorno de Jesus Cristo A esse mundo Que possamos descansar Senhor Salvos em ti E obviamente Essa salvação Senhor Não vem do acaso Vem de escolhas Decisões Atitudes E que hoje Possamos Senhor Escolher Decidir Pela verdade E não Pelo engano Não Pela mentira E a ti lhe suplico Bom Deus Essa bênção Não que haja em nós Qualquer merecimento Mas por suplicar Em nome daquele Que é A ressurreição E a vida Teu filho amado Jesus Amém Senhor Amém Pai Amém Pai Amém